Muito bem, meus amores, nesse vídeo eu vou falar sobre o famoso e cobiçado moedor manual de café, Comandante C40. Ele é tudo isso que falam? É um bom moedor para expresso? Vale a pena investir nele? Essas e outras perguntas serão respondidas nesse review, então já dá o like no vídeo e se inscreva no canal porque isso diminui até 77% as suas chances de ser taxado na importação de um comandante ou de algum de seus acessórios. Isso é comprovado cientificamente. Bora pro vídeo. Galera, primeiramente eu preciso agradecer ao Emerson por ter me emprestado esse moedor, né? E o Emerson, além de ser meu amigo, ele é um dos donos da torrefação Five Roasters e da cafeteria Coffee Five aqui no Rio, enfim. E o Five Roasters, eu já falei deles direto aqui no canal, né? Eles têm cafés sensacionais e eu vou deixar o link da Five Roasters na descrição do vídeo. Dá uma conferida lá porque é só café top. E valeu mesmo, Emerson, se não fosse você, esse vídeo não teria sido gravado. E no meu Instagram, o arroba nãosoberista, eu constantemente produzo conteúdo de café. Então se você quiser acompanhar esse conteúdo extra, é só me seguir por lá. E o último lembrete, eu vou deixar o link do comandante e de seus acessórios, dos acessórios que eu vou comentar nesse vídeo, na descrição. Então qualquer coisa é só consultar na descrição. Vai estar tudo lá. E como já é de tradição dos reviews de moedores manuais aqui do canal, eu vou começar o review falando sobre o funcionamento do comandante. Pra usar o comandante, é só você tirar a tampa, colocar café aqui dentro, moer, girar a manivela, né? Até você não sentir mais resistência nenhuma. E depois você retira o café já moído no copinho, que no caso é um copinho de vidro. E agora que o funcionamento foi explicado, eu vou falar da construção. Cara, a construção do comandante é muito top. Só de pegar assim na mão, cara, você já consegue sentir que é uma parada bem feita. Não é que nem aqueles moedores mais simples que você pega na mão e parece que é um brinquedo. Não, ele é bem sólido. E os materiais usados são de muita qualidade, cara. O corpo, ele é feito numa chapa de aço e ele tem um revestimento aqui de madeira. E sim, isso aqui não é imitação, não é adesivo, é madeira mesmo. E o logo da comandante, ele é gravado com fogo, né? Com pirógrafo, se eu não me engano. E dá um aspecto bem rústico no moinho. A manopla dele é de madeira, né? E eu acho bem confortável. Ela é grandinha, assim, tem um formato bom de segurar. Bem ergonômica. E a alavanca é de aço, que é presa em uma tampa transparente de acrílico. O que eu acho, particularmente, eu gosto muito, né? E uma parada que eu achei legal é que a alavanca é presa no moinho por um ímã, que tem uma pressão forte. Eu acredito que seja muito difícil essa alavanca aqui cair por acidente. E a peça de regulagem do moinho é de plástico, mas é um plástico muito bem feito, né? E por ela ser grande, fica fácil de girar, né? Eu já peguei alguns moinhos com a peça muito pequenininha, que ficava um pouco desconfortável. E na região da regulagem, tem essas gravações com o nome da marra, com os dizeres da patente, das moes, da liga do metal. E uma ilustração de como a regulagem funciona para alterar entre a moagem mais grossa e a moagem mais fina. E eu achei que, além de úteis, essas gravações ficaram bem bonitas. Dentro do moinho é possível ver duas seções de estabilizadores. E uma coisa que eu achei bem legal é que no estabilizador de baixo, tem um funil para guiar os grãos em direção às moes. Gostei. E por falar em moes, o C40 usa moes de 38mm, fabricada pela própria comandante, as famosas Nitro Blade, que são de excelente qualidade. E dá uma olhada, cara, nas gravações que eles fizeram aqui na base da MOC, com o nome, com o logo da marca, ficou muito estiloso. O comandante usa um copo de vidro e na caixa ele já vem com dois copos, um transparente e um marrom. É um vidro grosso, bem construído, é estiloso. Mas, cara, vidro é vidro, né? Mas eu vou falar disso mais pra frente. Apesar de não ser um moedor tão pequeno, eu ainda acho o comandante um moedor portátil, né? E ele não é tão pesado, né? Ele pesa apenas 628 gramas. E por não ser tão pequenininho, ele consegue moer bastante café de uma vez só. Você consegue colocar de 40 a 45 gramas no moinho e consegue tirar de café moído no copo de 40 a 45 gramas também. Mas se você quiser saber mais de como funciona a construção do comandante, dá uma olhadinha no vídeo do canal European Coffee Trip, que eles fizeram um vídeo muito maneiro. Eles visitaram a fábrica, falaram com o dono da comandante, que é o cara que desenvolveu o moinho. Esse vídeo ficou muito maneiro e eu vou deixar o link na descrição também. E agora eu vou falar do que mais interessa, que é a moagem. E deixa eu começar pelo sistema de regulagem. O comandante usa um sistema de cliques, que é bem padrão e fácil de usar. Se você gira pra direita, você deixa a regulagem mais fina. Se você gira pra esquerda, a regulagem fica mais grossa. E por se tratar de um sistema de cliques, você precisa contar quantos cliques foram dados pra saber em que regulagem o moinho está. Então vamos supor que eu queira colocar na regulagem 10, no clique 10, mas eu não sei em que clique esse moinho está regulado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar toda a regulagem, eu vou girar pra direita, né, até a alavanca ficar travada, e depois eu vou abrir clique a clique e contar até 10 cliques. É bem fácil. O comandante tem 12 cliques por volta e num total de 50 cliques úteis. E você consegue moer perfeitamente pra qualquer tipo de extração coada, V60, Melita, Calita, qualquer extração coada. Você consegue moer pra prensa francesa também muito bem, e pra cold brew, aquela moagem bem grossona, né, isso aí é tranquilo. E a moagem dele é bem consistente, cara, e dá um resultado muito bom na xícara. Eu comparei a extração lado a lado do comandante com o moinho da Breville, que é um moinho elétrico que eu acredito que seja o mais popular do Brasil. E, cara, realmente é perceptível que a extração do comandante foi melhor. Eu repeti esse teste com outros moinhos que eu tenho aqui em casa, né, e eu percebi que o comandante consegue entregar uma bebida mais suave, mais leve, e com mais clareza nas notas. E não é só eu quem acha isso não, cara. Esse moinho é elogiado no mundo todo e virou meio que padrão de qualidade de um moedor manual. Mas e pra expresso? Será que ele consegue moer pra expresso? Cara, conseguir ele consegue, mas eu achei um pouco limitado. Na região dos expressos ele dá um salto muito grande entre um clique e outro. E pra ter uma noção do quão espaçado esses cliques são, eu fiz três extrações seguidas, onde a única diferença, a única variável, era a regulagem da moagem, era o clique. E a primeira extração que eu fiz foi no clique 9, e o expresso ele demorou 40 segundos pra passar. A segunda extração foi no clique 10, e o expresso saiu em 23 segundos. E a terceira, que foi no clique 11, o expresso saiu em 16 segundos. Então, nesse sentido, eu acho que ele deixa a desejar um pouco. Você vai conseguir tirar um expresso com ele? Vai. Um bom expresso, por sinal, né? Porque eu gostei do paladar que ele me deu no expresso. Porém, muito provavelmente, você vai ter que compensar com algumas gramas a mais ou a menos de café, pra chegar ali no ponto ideal do expresso. Eu, por exemplo, comecei a regular um expresso com 20 gramas, e pra chegar no ponto filé ali do expresso, pro meu paladar, eu tive que colocar 21,5 gramas. Mas existe uma solução pra isso, que é o mod Red Clicks, que trata-se de uma peça de regulagem que é vendida separadamente, que dobra os cliques do comandante. Ou seja, se o comandante original tem 50 cliques úteis, com essa peça ele passa a ter 100 cliques úteis. Eu já usei um comandante com esse mod, com o Red Clicks, que tem um amigo meu que tem, ele tem um comandante com o Red Clicks e uma Aram. E, cara, realmente pro expresso ficou bem melhor. Essa região do expresso ficou bem mais precisa. Mas é vendida separadamente. E como sempre me perguntam das regulagens que eu usei, eu vou falar aqui. Para o expresso, eu usei regulagens entre o 9 e o 11. Pode ser que você precise colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas entre o 9 e 11 eu achei ali o ponto dos expressos. Para V60, eu diria que entre o Clique 18 e o Clique 22 já fica legal. Para a prensa francesa, eu começaria os testes ali pelo Clique 30. Ali por ali do Clique 30 eu acho que ia ficar show. E caso você precise de uma homagem ainda mais grossa, ali pelo Clique 45 fica bem grossona. E agora eu vou falar sobre velocidade. Será que o comandante vai pegar o posto de moedor mais rápido que já passou pelo canal? Não, de maneira nenhuma. Cara, o comandante está longe de ser um moedor demorado como os raros da vida, mas ele também não é dos mais rápidos que eu já vi não. Eu diria que no quesito velocidade, ele é bom, ele é ok. Para moer 20 gramas de café no Clique 20, que seria uma homagem de V60 ali, ele demorou 48 segundos. Para moer 20 gramas de café no Clique 10, que foi a homagem que eu usei no Expresso, ele demorou 1 minuto e 10. Ou seja, ele é rápido, mas nem tanto. Mas em compensação, ele tem uma homagem muito macia. Você não precisa fazer tanto esforço nele, ele é tranquilão de moer. E por falar em esforço, deixa eu falar da pegada. Eu achei a pegada do comandante legal. Por ele ser revestido de madeira, ele fixa bem na mão. E eu não tive problema do comandante deslizar. A manopla dele também é muito boa. Enfim, eu gostei da pegada. Porém, ele é um pouco grosso. Então, caso a pessoa não tenha uma mão tão grande quanto a minha, pode ser que sinta um pouco dificuldade de moer café nele, porque ele é meio grossinho. Mas eu achei interessante. E agora eu vou falar do preço do comandante. E eu adianto que não é um moedor barato. Atualmente, o comandante é vendido lá fora por algo entre 250 e 350 dólares. Depende do modelo, depende se você coloca algum opcional. Enfim, é mais ou menos isso. E aqui no Brasil, ele é vendido a partir de 2.995 reais. Mesmo lá fora, ele já é considerado um moedor manual caro. E aqui no Brasil, não ia ser diferente. Mas se você quiser comprar um comandante à pronta entrega aqui no Brasil e não se preocupar com ser ou não ser taxado, você pode comprar no site da Academia do Café, que eles são importação oficial, né? Se você for no site da própria comandante e colocar ali vendedores, for na aba Brasil, vai estar ali o site, o link da Academia do Café. E eles vendem diversas cores do comandante e vendem alguns acessórios também. E para os inscritos do canal, a Academia do Café criou um cupom de desconto que apareceu na tela agora. Eu vou deixar o link do comandante da Academia do Café na descrição do vídeo. E agora eu vou falar dos pontos positivos e negativos do comandante C40. E a começar pelas qualidades, eu começo pela estética. Cara, é um moedor muito bonito. É muito bonito. Eu acredito que seja difícil encontrar uma pessoa que pense diferente. E assim, no quesito estética, cara, a comandante acertou muito, muito. E o segundo ponto positivo é a construção, que é muito top. Tudo funciona bem, ele gira lisinho na mão, os materiais são de qualidade. E eu acho muito maneiro o fato da própria comandante ter idealizado, ter projetado e fabricado as móis. O terceiro ponto positivo é a moagem. Ela é bem precisa e ela consegue entregar um excelente café na xícara. O quinto ponto positivo é a maciez. Cara, um moedor macio, você não precisa se esforçar tanto para moer café. Ele é muito bom nesse sentido. O sexto ponto positivo é a referência de regulagem. Por ser um moedor muito conhecido e muito popular lá fora, mundialmente conhecido, né? Eu já vi diversos vídeos gringos, já vi diversas postagens do pessoal falando Ah, eu usei o clique tal do comandante para essa receita. Então quem compra um comandante, além de comprar um excelente moedor, que entrega uma excelente moagem, compra de tabela um lastro de moagem. Então eu acho isso muito positivo no comandante. E agora eu vou partir para os pontos negativos. E como primeiro ponto negativo, eu destaco o copo de vidro. É bonito, é estiloso, é bem construído, mas é vidro. Eu não acho muito legal ter um copo que pode quebrar a qualquer momento. O próprio Emerson, que é o dono desse comandante aqui, já quebrou o copinho transparente. Agora ele só tem o marrom. Não é uma coisa impossível conseguir um outro copo para o comandante, né? A própria comandante vende um packzinho com quatro copos com tampinha, vende só o copo sem tampa separado. No Aliexpress você encontra copos genéricos, coloridos, de outras cores. Enfim, não é tão difícil encontrar o copo pela internet, né? Mas, cara, eu não acho muito legal o copo ser de vidro, não. É frágil. O segundo ponto negativo é a pegada. Como eu disse, para mim funcionou, mas por ele ser meio gordinho, talvez para uma pessoa que tem uma mão pequena não funcione tão bem. E o terceiro ponto negativo, esse vão aqui entre o encaixe da manivela. Cara, às vezes já aconteceu de um pedaço de café cair aqui dentro e é um saco para tirar. Eu acho que isso podia ser melhor planejado, então ponto negativo. Como quarto ponto negativo, eu destaco a limitação de cliques, a limitação de regulagens na região de expresso. Poxa, esse moedor já não é barato. Existe uma peça que dobra a quantidade de cliques e resolve esse problema. Por que isso já não é um padrão de fábrica do comandante? Eu acho isso meio caído, então ponto negativo. E o quinto ponto negativo é o preço. O comandante é um moedor fantástico, maneiro pra caramba. Mas existem outros modelos, cara, muito bons também, que são bem mais baratos. Então, é complicado. Eu não posso afirmar com toda certeza, mas tudo me leva a crer que além do boinho, paga-se pela marca comandante. Talvez ele seja meio caro por ter uma produção pequena, talvez ele seja meio caro por ser produzido na Alemanha, ou por ter uma marca forte no cenário mundial de café. Mas eu sei que ele é meio carinho. Então, ponto negativo. E pra concluir o raciocínio, eu digo que eu achei o comandante um moedor muito bom, cara. Me agradou bastante. Gostei da qualidade da moagem dele e principalmente do resultado que ele me entregou na xícara. Acho bem legal esse lance da referência de moagem, né? Porque vira e mexe a gente fica meio perdido. Ah, faz uma moagem média. Mas o que é uma moagem média? Se você tem um clique, tem o mesmo moinho que o cara usou, você já tem um norte ali. Então, eu acho isso bem legal. Na região dos expressos, ele é um pouco limitado, mas isso é resolvido com aquela peça Ready Clicks. Mas se o propósito desse moinho for ser usado para coados, cara, eu digo que, cara, pode comprar esse moinho de olhos fechados que você vai gostar. E é isso. Fechamos esse vídeo por aqui. E um beijo pra vocês. E um beijo pra vocês. E um beijo pra vocês.